Oi, oi, opandinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje, pessoal, eu estou aqui para fazer o desafio Se cair ou morrer, tem que colocar o primeiro item do inventário do Roblox, pessoal Eu fiz um vídeo há um tempo atrás que era do terceiro item, mas dessa vez vai ser do primeiro item, mas do primeiro item mesmo Aquele que você ganha, assim, primeiro no Roblox Então, pessoal, já deixe o seu like fantástico e bora lá começar, pessoal Então, eu estou aqui nesse ob, então vamos cuidar aqui para a gente não cair Ou sim, não, não, não quero cair, gente, vamos lá Tá, o que faz aqui, gente? Não sei Nossa! E, gente, eu peguei um ob bem difícil Por quê? Por quê, né? Gente, como é que foi isso? Peraí, gente, só vou passar aqui Ah, lembrando, peraí que tem uma regrinha aqui, gente Ai, meu Deus, calma Só vale uma morte por fase, tá bom, gente? Por exemplo, se eu cair nessa e cair de novo, não vale Só vai valer um item, tá bom, gente? Agora eu entendi Então, vamos lá Gente, que fase difícil Peraí Ah, tá, consegui Beleza, gente Vamos colocar aqui o primeiro Vocês vão estar vendo a tela do meu celular aqui, né? E o meu primeiro item é essa toca de coala, gente Eu vou ter que tirar os meus outros dois itens aqui que eu tô, né? De chapéu Pera Ah, tá, o outro é cabelo, então não tem o que eu tirar Então, eu vou dar reset aqui, né? Tá Eu peguei o checkpoint? Ai, eu não peguei o checkpoint, mas tudo bem Gente, e esse é o meu primeiro item do Roblox Olha, é essa toquinha de coala Que eu me lembro que na época que eu entrei no Roblox A gente ganhava essa toca, gente, sério Hoje em dia, eu não sei se ela tá de Robux Mas antigamente ganhava de graça, sabe? Quem chegava no Roblox Então, vamos lá Gente, meu Deus Ok, esse ob é um pouco confuso, né? Pelo que eu estou vendo, ele é um pouco difícil Quer dizer, um pouco não, né? Muito Mas vamos lá, galera Acho que mais difícil que o tower não é Eu acho Eu espero, né? Quer dizer, eu não vou falar muito Nossa, gente Ok Tá, eu acho que eu devo ir por aqui Pulei Beleza Eita, gente Ok, tá Eu vou por cá, eu vou por lá Vou por cá, eu vou por lá E eu vou, e eu vou por cá Ah, tá, eu tô jogando com shift, gente Eu tô tão acostumada Ai, meu Deus Calma Aqui, beleza Vamos lá, galera Tá, acho que não pode pisar no vermelho, né? Acertou Porque geralmente vermelho indica morte Morte indica que eu vou ter que colocar o primeiro item Verdade Bora lá, então Vamos pulando Nossa, aquele ali é muito difícil É um quadradinho muito pequeno Ixi Ok Ok, vamos pra cá, então Pra cá Pra cá Pra lá Nossa, quase que eu caí ali, gente Ok Pegamos aqui o próximo checkpoint Ai, calma Ah, beleza Gente, eu vou jogar no shift um pouco Porque eu acho melhor, sabe? Eu me acostumei jogando A jogar parkour no shift Então Relevem Vamos lá E se você ainda não é inscrito aqui no canal Se inscreva Se torne um pandinho E me siga no meu Instagram Arroba Natasha Pando Oficial Eita E agora? Nossa, gente Isso aqui vai ser difícil Ou não? Acho que não vai ser tão difícil Ai, gente Eu caí aqui Ai, vou ter que dar reset Mas antes de eu dar reset Eu já vou mudar aqui a minha roupa, né? Tá, bom Agora que eu fui no chapéu Eu vou pra camisas Na verdade eu vou pro... Onde é que tá os cabelos, gente? Ai, aqui Eu não sou muito boa Aqui no celular Pra saber onde é que fica aqui as coisas, gente Acho que é em corpo É, corpo Cabelo Vamos ver qual que é o meu primeiro cabelo Nem eu não sei Ai, é o famoso cabelinho de bacon, gente Ai, que fofa Ok, vamos resetar aqui, então Ai, vou ficar muito fofinha Ai, gente Olha isso Eu vou virar aqui a Julia Manigão Misturada com Natasha Koala O que vocês acharam, hein? Eu gostei, hein? Tá, eu acho que se ir pulando Não me disse que dava de ir por aqui Gente, eu não tô querendo Eu não tô querendo que eu... Ah, não, gente Eu fui trollada Gente, como assim? Eu já dei que se encostasse ali Ou ia ter alguma coisa invisível Ou eu ia, sei lá, morrer Ah, não, gente Não, 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 não Vamos lá Tá, e aqui? Como é que faz pra passar essa? Tá, acho que vem pra cá E foi pra cá Beleza Nossa, e esse óbio, ele é bem grande Tá, aqui... Que gráfico bonito, né, gente? Olha lá atrás No fundo, que bonito Tá, vocês dão a paradinha A paradinha Opa, meu Deus Paredinha aqui Eu acho fácil, gente Ai, agora eu vou pra um outro bioma, gente Gostei Vamos para um deserto, gente Eita, esse aqui parece ser mais difícil, gente Amei esse mapa Gente, esse mapa O link vai estar aí na descrição Ele custa Robux, infelizmente Mas eu entrei porque eu achei ele bonitinho, gente Mas infelizmente ele custa Robux Mas tem o outro que é da mesma família dele, praticamente Que é aquele que a Júlia gravou Que eu vou deixar o link aí pra vocês também, sabe? Que é o mesmo criador que fez E ele é bem parecido daí Tá, e agora? Ai, meu Deus Esse pulo vai ser restado Tá, consegui E agora? Nossa, gente Meu Deus Complicado Pera, era pra eu vir pra cá mesmo? Não sei Ah, não, é pra cá, gente É pra cá Aqui Eu já tô no shift Eu nem percebo, gente Que eu entro no shift Aqui Beleza, gente Vamos aqui Então Eu nem sei o checkpoint dessa fase, gente Porque Tô andando aqui um bom tempo E não fiz checkpoint Aqui, cheguei Tá, vamos pra cá Aqui O bom que eu não tô mais caindo, gente É que aquela fase lá Era meio complicada mesmo Mas aqui tem que estar de boa Eu não vou começar Eita, caiu uma pessoa ali Eu não vou começar O bom que eu não tô mais caindo, gente Ai, meu Deus do céu Gente, vamos voltar aqui então Para roupas E vamos ver em camisa, gente Vamos ver qual é a minha primeira camisa Socorro Tem muita coisa aqui Aqui, cheguei Qual que é a minha primeira camisa? Ah, essa aqui, gente Essa aqui de iniciante também Beleza, gente Vamos dar reset aqui Eu tô ficando fofa até, gente Olha, olha essa skin Tá fofa, gente Tá fofa Vamos lá então Vamos ver se eu não caio Dessa vez Aqui Nossa, eu voltei lá atrás Eu voltei lá atrás ainda Pera Essa é a mesma fase Ou não? Ai, gente É outra fase aqui Ah, não Mas eu caí aqui, né? Eu caí quando eu fui pular aqui Ou não? É, gente Eu caí aqui Então não tá valendo Tá, vamos lá Ah, eu acho que eu caí por aqui Não, ou foi ali atrás Ai, não lembro Gente, só tô esquecida Ou foi aqui que eu caí Ah, não Foi aqui, gente É a mesma fase Não vale Aí, beleza Vamos aqui Eita, gente Que parkour Difícil Parkour muito difícil Tá, gente Vamos colocar aqui Camisetas Acho que Vamos colocar a calça primeiro Porque a camiseta é meio sem graça, né, gente? Ela é só aquela que fica na frente Assim, da barriga Deixa eu ver a minha primeira roupa, gente Eu tô curiosa Ah, tá É do conjuntinho de iniciante também, gente Então Vamos dar reset aqui Regenerar Ah Calma, não foi Pera, pera Não salvou Calma Regenerar Aê Ai, que bonitinha Tá, gente Vamos lá E agora não vai valer mais nessa fase Eu nem sei como é que eu morri naquela hora Gente Como é que eu vou fazer isso? Pera Nossa Nossa, gente Nossa Sério que é isso? Eu não vou testar pra ver se tem um jeito mais fácil que esse, né? Porque Agora que eu passei Eu tô passada Ixi, quase Aqui Ai, checkpoint Finalmente Nossa, gente Vamos entrar aqui num castelo de areia Ih, meu Deus Aqui Aqui Eu nem sei mais pra onde eu tô indo Eu levei um susto com meu celular que caiu aqui, gente Sei, meu Sei, meu Sei, meu Nossa Nossa Que difícil Tá, e agora? Ah, tá É por aqui Vamos lá, gente Vamos lá E agora? Pra onde? Gente Ah, tá Provavelmente cai aqui Pera aí, gente Pera aí que eu tô ajeitando meu celular Que ele caiu de maduro Ai Tá, aqui eu vou em primeira pessoa que é melhor Aí, beleza Gente, vamos ver se eu vou passar esse castelo, né? Sem morrer Morrer Gente, como é que eu faço isso? Ai, meu Deus Cadinha de... Meu Deus do céu Tá 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 tudo sob controle Tá tudo sob controle Meu celular caiu de novo, gente Ele tá querendo... Ele não tá querendo participar do desafio E agora? Pra onde eu vou? Tá, eu vim de lá E... Ah, não Sério que tem que fazer esse pulo, gente? Ai, meu Deus Tô pescado Consegui Eu não acredito que eu consegui E agora? Pra onde eu vou? Pra cá? Nossa, que apertadinho aqui Tá, gente Aqui é de boa Calma aí Tá, vamos aqui Acho que a gente tá quase terminando essa fase aqui do... Do deserto Ah, eu acho que eu vou pra outra Ou não O que que é isso? Gente Calma, deixa eu voltar O que que é isso? Tem um botão aqui Eu tô vendo uma pessoa caindo Gente, pra onde eu vou? Eu não sei pra onde eu vou Pera Pera, o que que tá acontecendo? Gente Eu não consigo passar Ah, pera Ah Agora eu entendi Ah, gente Fui trollada Nossa, esse mapa é um pouco confuso, né? Porque eu pensei que era pra ir pra lá Mas era pra vir pra cá Mas tudo bem Fiquei curiosa O que que é aquilo? Gente, será que alguma coisa... Que... Ai Morri Vamos para o acessório de rosto, gente O meu primeiro acessório Ele é de Robux, gente Porque a gente não ganha nenhum, sabe? Mas então eu vou colocar aqui o meu primeiro Vamos regenerar aqui Ai, que bonitinha, gente Ó, usei máscara, gente Quando for sair Não esqueço Fica o recado, gente Que é dica Tá, vamos ter cuidado aqui com esses veneninhos Tá, pra cá Nossa, é muito difícil de tentar achar pra onde tem que ir aqui, gente Muito complicado Tá, agora eu vou ter que voltar lá pra dentro Voltei Será que eu tô no lugar certo, gente? Eu tô com medo Porque eu tô um pouco perdida Tá, vamos pra cá Aqui Beleza Aqui, aqui Gente É muito difícil É muito difícil esse jogo Tá, beleza Aí vem pra cá Aí vem pra cá Nossa, gente Tô uma aranha aqui Fazendo parkour Aí Ai, gente Ainda não acabou, não Mas acho que estamos no final Vamos lá Eu quero terminar isso aqui, gente Aqui Nossa Esse parkour aqui é pra mim Tá, gente Vamos aqui Que é o cinto que a gente tá acabando E agora dá de tentar de ir pelo meio, né? Ai, gente Agora Ai, eu vou por aqui Tá Tá Aqui 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 Aqui, gente Nossa Eu pensei que eu não ia conseguir Beleza Ixi E agora Será? Ai, ai Não Gente, caí Vamos colocar mais um item Então Acessórios Acessórios de pescoço Acessórios de ombro Não Eu vou no rosto, gente Vamos ver aqui o rosto Qual que é o meu primeiro rosto? Esse aqui, gente Ai, eu vou ficar bem fofinha, gente Calma Onde é que coisa é aqui? Regenerar Regenerei Ah, gente Opa Vamos lá Vou tentar Gente, eu desisto Porque eu acho que eu não vou conseguir passar essa fase aqui Porque ela é um pouco complicada demais Mas se vocês quiserem Eu posso fazer a parte 3 aqui desse Vamos dizer Dessa série aqui De se cair Coloca tal item Vocês podem comentar aí Ah, Natasha faz do quarto item do segundo Ou de só usar tal roupa Enfim, gente Sejam criativos e comentem Então é isso E até o próximo vídeo Tchau Tchau